Quem comanda a festa é ele, Neto, Cicano Chama na pegada Eu, Patrão, Silvusão, Produções, coloco todas a queijada Tamo junto, irmão Do mar, do mar, acho melhor, fica só Não deu, valeu, não tem mais você Eu vou tomar cachaça pra te esquecer Vou te limpar na minha vida, você vai ver Eu vou tomar cachaça pra te esquecer Vou te limpar na minha vida, você vai ver Eu vou te bloquear no meu WhatsApp Vou te deletar no meu coração Nossa dor já era, não tem mais volta não Quando você ligar não vou te atender Você me fez sofrer Você me feriu, não tem mais eu e você Mais uma, minha, pra tocar seu coração Bora com o saquinho e a gravação, meu patrão Galera do meu Brasil Do mar, do mar, acho melhor, fica só Não deu, valeu, não tem mais você Eu vou tomar cachaça pra te esquecer Vou te limpar na minha vida, você vai ver Eu vou te limpar na minha vida, você vai ver Eu vou te bloquear no meu WhatsApp Vou te deletar no meu coração Nós dois já era, não tem mais volta não Quando você ligar não vou te atender Você me fez sofrer Você me feriu, não tem mais eu e você Eu vou te bloquear no meu WhatsApp Vou te deletar no meu coração Nós dois já era, não tem mais volta não Quando você ligar não vou te atender Você me fez sofrer Iê, 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 iê Você me feriu, não tem mais eu e você Eu, patrão Betinho Produções Silvio Santos Produções Vou lá com todas aquejada Tamo junto, meu filho Chama da pegada Quem comanda a festa é ele Neto, cigano, o fera da pisadinha Lá aí minha galera do meu Brasil Hoje eu vim te procurar Mas você não quis me ver Já decidiu Me pediu pra te esquecer E hoje não vai se arrepender Vai sentar pra você Quando quebrar a cara Vai ser o que você Já era, já era pra você Pode bater, pode bater A porta na minha cara Eu vou embora Já vou embora Depois eu se arrependo e chora Pode bater, pode bater A porta na minha cara Eu vou embora Já vou embora Depois eu se arrependo e chora Bora com o Zaguinho Gravações Betinho Produções Hoje eu vim te procurar Mas você não quis me ver Já decidiu Me pediu pra te esquecer Depois não vai se arrepender Vai sentar pra você Quando quebrar a cara Vai ser o que você Já era, já era pra você Pode bater, pode bater A porta na minha cara Eu vou embora Já vou embora Depois eu se arrependo e chora Pode bater, pode bater A porta na minha cara A porta na minha cara Eu vou embora Eu vou embora Já vou embora Depois eu se arrependo e chora Pode bater, pode bater A porta na minha cara Eu vou embora Já vou embora Depois eu se arrependo e chora Galera do meu Nordeste Galera de São Paulo Rio de Janeiro E curte Neto Cigano Opera da pisadinha Aqui sentado nessa mesa No copo de cerveja e a solidão Por isso estou aqui Bebendo Acalma meu coração Eu sei que eu sou culpado Meu amor dá uma chance Pro meu coração Eu sei que eu vacilei Por isso imploro meu perdão Escuta Não desliga o celular Desculpa Ouço o que eu vou te falar E quando eu bebo Eu ligue E quando eu ligo Eu choro Por isso o amor Eu não vou embora Meu amor Volta pra mim E se eu beber Eu sei que vou ligar Se eu ligar Eu sei que vou chorar Meu amor Não faz assim E quando eu bebo Eu ligue E quando eu ligo Eu choro Por isso o amor Eu não vou embora Meu amor Volta pra mim E se eu beber Eu sei que vou ligar Se eu ligar Eu sei que vou chorar Meu amor Não faz assim Quem errou Fui eu Aqui sentado nessa mesa O copo de cerveja E a solidão Por isso estou aqui Bebendo Acalma meu coração Eu sei que eu sou O culpado E o amor Dá uma chance No meu coração Eu sei que eu vacilei Por isso imploro Meu perdão Escuta Não desliga Não desliga O celular Desculpa Ouço o que eu vou te falar E quando eu bebo Eu ligo E quando eu ligo Eu choro Por isso o amor Por favor Volta pra mim Meu amor Volta pra mim E se eu beber Eu sei que vou chorar Meu amor Não faz assim E quando eu beber Eu ligo E quando eu ligo Eu choro Por isso o amor Por favor Meu amor Volta pra mim E se eu beber Eu sei que vou ligar Se eu ligar Eu sei que vou chorar Meu amor Não faz assim E quem errou Fui eu No nome dele é Gozaguinha Gravações Tamo junto meu filho Betinho Produção Rádio Web Matos Meu patrão Jorge Matos Quem comanda a festa É ele Neto Cigano O fera Da pisadinha E ela não me quei Me abandonou Só porque eu sou Vaqueiro do interior Mas ela não me quei Me abandonou Só porque eu sou Vaqueiro do interior E é por isso que eu digo Vaqueiro não tem conforto Como muita gente tem Trabalha ganhando pouco Não aprende Fala bem Mas vive do jeito que gosta Se tem inveja de ninguém Vai trabalhando Vai trabalhando Vai descendo a boiada Chama na bota Meu patrão Silvio Santos Produções Coloco todas a queijada Chama na bota Meu filho Eu sou maduro Eu sou maduro Sim senhor Eu sou vaqueiro com amor Olha não mudo por ninguém Eu amo a quinjada E isso me faz bem Ela quis me mudar Mas não adiantou Quis me levar para a cidade Eu não deixo o meu interior Eu sou vaqueiro apaixonado Olha que eu tenho muito amor Mas se quiser me amar Então aceita como eu sou Mas ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou vaqueiro do interior Mas ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou vaqueiro do interior Ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou vaqueiro do interior Mas ela não me quis Me abandonou Só porque eu sou vaqueiro do interior Meu Ceará, meu Piauí, galera da Bahia Eu sou Matheus e senhor, eu sou maquino com amor Olha não muda por ninguém, eu amo maquinar Isso me faz bem Ela quis me mudar, mas não adiantou Quis me levar para a cidade, eu não deixo o meu interior Eu sou maquino apaixonado, mas é que eu tenho outro amor Mas se quiser me amar, então aceita como eu sou Mas ela não me quis, me abandonou Olha porque eu sou maquino do interior Mas ela não me quis, me abandonou Olha porque eu sou maquino do interior Mas ela não me quis, me abandonou Olha porque eu sou maquino do interior Ela não me quis, me abandonou Olha porque eu sou maquino do interior Vai segurando, vai segurando, chama na boca É o patrão Carlinho C3, tamo junto, hein, irmão Quem comanda a festa é ele Neto Cicano, o Fera da Filsadinha Meu patrão Silvio Santos, produções O Lago Tô Estourado de São Paulo Eu tava no forró, o negócio era bom A galera dançando e curtindo o meu som Ligou o delegado mandando parar o som A galera gritou, vai embora, delegado Que o forró aqui tá porrazinho Eita borrozão, eita borrozão A poeira tá subindo aqui no meio do salão Eita borrozão, eita borrozão E Sué da Tô Cicano pra tocar no paredão Mas eita borrozão, eita borrozão A poeira tá subindo aqui no meio do salão Eita borrozão, eita borrozão Sué da Tô Cicano pra tocar no paredão Eu tava no forró, o negócio tava bom A galera dançando e curtindo o meu som Ligou o delegado mandando parar o som A galera gritou, vai embora, delegado Que o forró aqui tá porrazinho Eita borrozão, eita borrozão A poeira tá subindo aqui no meio do salão Eita borrozão, eita borrozão E Sué da Tô Cicano pra tocar no paredão Mas eita borrozão, eita borrozão A poeira tá subindo aqui no meio do salão Eita borrozão, eita borrozão Sué da Tô Cicano pra tocar no paredão Olha o balançado mais gostoso do Brasil Chama, menino Quem comanda a festa é ele Beto Cicano, o fera da pisadinha E essa vai pra toda a minha galera apaixonada do meu Brasil As vezes eu fico parado no tempo sem nenhuma direção Bate o vazio Eu fico sem rumo E saber o que fazer Quem será de mim Se um dia te perder Eu te amo Eu te amo Nunca vou te deixar Perto de você aqui É o meu carro Você é minha vida Dona do meu coração Dona do meu coração Sem nenhuma direção Meu patrão Meu patrão 5% Produções Coloco todas aqueijadas do meu Brasil Betinho Produções, Rural de São Paulo Três, Rural de São Paulo Três, me divulga Três, me divulga Pizzaria Ramona 55 A vez eu fico parado no tempo sem nenhuma direção Bate o vazio dentro do meu coração Eu fico sem rumo Eu fico sem rumo E saber o que fazer Será de mim Se um dia te perder Eu te amo Nunca vou te deixar Perto de você aqui É o meu lugar Você é minha vida Dona do meu coração Sem você Fico perdido Sem nenhuma direção Sem nenhuma direção Eu te amo Nunca vou te deixar Perto de você Aqui É o meu lugar Você é minha vida Dona do meu coração Sem você Fico perdido Sem nenhuma direção Sem nenhuma direção Meu patrão DJ Chagas Filho Toda minha galera que divulga Neto Cigano Tamo junto Quem comanda a festa é ele Neto Cigano O fera da pisadinha Chama menino Ora meu patrão Silvio Santos Produções O locutor estourado da cidade de São Paulo Tamo junto Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Venho da roça Do fazendeiro Do jeito que elas gostam Da vaqueirada Derrubo o bolichão A mulherada derrubou no meu colchão Olha que eu sou o vaqueiro Venho da roça Do fazendeiro Do jeito que elas gostam Na vaqueirada Derrubo o bolichão A mulherada derrubou no meu colchão Sou filho de doutor Não nasce pra vacundar Na minha fazenda É minha felicidade Usa chapéu de couro Dos fora e ribão Na vaqueirada Derrubo o bolichão É final de semana Eu ligo meu paridão Parra na fazenda É só o corzão Eu sou o vaqueiro Venho da roça Do fazendeiro Do jeito que elas gostam Na vaqueirada Derrubo o bolichão A mulherada derrubou no meu colchão Olha que eu sou o vaqueiro Venho da roça Do fazendeiro Do jeito que elas gostam Na vaqueirada Derrubo o bolichão A mulherada derrubou no meu colchão Vai descendo a boiada Vai trabalhando Bora conseguir gravações meu patrão Chama na porta vaqueiro Sou filho de doutor Não nasci pra vacundar Mas na minha fazenda É minha felicidade Usar chapéu de couro Esfora e ribão Na vaqueirada Derrubo o bolichão É final de semana Eu ligo meu paridão Barra na fazenda É só o corzão Eu sou o vaqueiro Venho da roça Do fazendeiro Do jeito que elas gostam Na vaqueirada Derrubo o bolichão A mulherada Derrubo o bolichão Do locutor estourado De São Paulo Tamo junto Bora minha galera Neto Estou aqui sozinho Na mesa de um bar Preciso de um amigo Para conversar Falar o que aconteceu comigo Eu quero tomar todas ou me embriagar O que aconteceu pra ela me deixar Isso é o meu pior castigo Isso é o meu pior castigo Caço me deu uma dose por favor Quero curar essa dor Porque ela me deixou Vou voltar pra casa Vou me embriagar Até ela voltar Pra mim Pra mim Pra mim Caço me deu uma dose por favor Quero curar essa dor Porque ela me deixou Não vou voltar pra casa Vou me embriagar Até ela voltar Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Até ela voltar Pra mim Pra mim O nome dele é Gonçanguinha Gravações Tamo junto meu filho Crispim divulga Esse é moral Estou aqui sozinho na mesa de um bar Preciso de um amigo para conversar Falar o que aconteceu comigo Eu quero tomar todas ou me embriagar O que aconteceu pra ela me deixar Isso é o meu pior castigo Caço me deu uma dose por favor Quero curar essa dor Porque ela me deixou Não vou voltar pra casa Não vou voltar pra casa Vou me embriagar Até ela voltar Até ela voltar Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Até ela voltar Neto Mas o que vai fazer De segunda a segunda Olha que eu saio pra beber Pega o carro do papai Saiu pra raparigar Fala pra minha mãe Que eu vou estudar Raparigueiro 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 Não paro mais em casa Eu tô solteiro Raparigueiro Raparigueiro Se quer me encontrar Vai de um puteiro Meu patrão Meu patrão Cris Pini Vuga Pizzaria Ramona 5-5 em São Paulo Rádio M Matos Meu patrão Jorge Matos Galera do Rio de Janeiro Galera de São Paulo Quem comanda a festa é ele Neto Cigano O fera da Vai trabalhar Vai nascer na manhã Vai nascer na vaqueira Mando meu Brasil Bora meu patrão Silvio Santos Produções Coloco toda vaqueada Essa é pra você meu filho Vida de vaqueiro Tu sabe como é É vaquejada Caixa ser mulher Caixa o meu dinheiro Sem preocupação Na minha vida Fala quem quiser Mas vida de vaqueiro Tu sabe como é É vaquejada Caixa ser mulher Caixa o meu dinheiro Sem preocupação Na minha vida Fala quem quiser Eu sou vaqueiro É meu esporte É minha profissão Sou vaqueiro Eu vou pra vaquejada Derrubar o bojão Oh Vida de car Oh Que emoção Ponto no cavalo E vou pra vaquejada Derrubar o bojão Oh Vida de car Oh Que emoção Ponto no cavalo E vou pra vaquejada Derrubar o bojão Agora minha vaqueira É uma do meu Brasil Vamos tocar neto Cigano Babá Fera da pesadinha Vida de carrega 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 Balanças Estrutura Bebê Vida de carrega Vida de carrega Vida de carrega Vida de carrega Agora eu sou mais de rio Eu já me apeguei demais Meu coração se arrependeu Eu já sofri muito por amor Vou dar um baixadinho Agora eu sou mais de rio Tu saiu de manhã Só voltou de madrugada Com um monte de gatinha Tu saiu pra balada Tomo whisky, Red Bull Só pra entrar no clima Depois vou lá pra casa Toma banho de piscina Já não quero se apegar Já não quero me casar Agora eu sou solteiro Só quero ficar Já não quero se apegar Só quero me casar Agora eu sou solteiro Só quero ficar To vagabundo Do vagabundo do amor Sou vagabundo do amor Sou vagabundo do amor Sou vagabundo do amor Sou vagabundo do amor Não quero nada sério Só quero ficar Eu já me apeguei demais O meu coração se arrependeu Eu já sofri muito por amor Vou dar um bachadinho, agora eu sou mais eu Eu já me apeguei demais O meu coração se arrependeu Eu já sofri muito por amor Vou dar um bachadinho, agora eu sou mais eu Eu saio de manhã, só roco de madrugada Com um monte de gatinha Eu saio pra balada, tomo whisky, Red Bull Só pra entrar no clima, lá depois Vamos lá pra casa, tomar banho de piscina Não quero se apegar, não quero me casar Agora eu sou solteiro, só quero ficar Já não quero se apegar, não quero me casar Agora eu sou solteiro, só quero ficar Do vagabundo, do vagabundo do amor Sou vagabundo mesmo Do vagabundo do amor, não quero nada sério, só quero ficar Do vagabundo do amor, sou vagabundo mesmo Do vagabundo do amor, sou vagabundo Do vagabundo do amor, não quero nada sério, só quero ficar Vamos dançar com o homenagem, vamos dançar com o homenagem Galera do meu Ceará, galera do meu Piauí Galera da Paraíba, do meu Nordeste E a galera linda de São Paulo, Rio de Janeiro Quem comanda a festa é ele, Neto Cigano O fera da pisadinha Ora meu patrão Gilfânio, moral da estima Tamo junto, meu filho Ora Silvio Santos, produções Lula com todas vaquejadas Chama na bota, menina Minha mulher me deixou, disse que não vai voltar Pessoa quer ficar chorando, venido pra voltar Minha mulher me deixou, disse que não vai voltar Pessoa quer ficar chorando, venido pra voltar Mas o mundo gira e isso já passou Agora eu tô em outra, minha vida mudou Peguei o telefone pra gente combinar Chamei a mulherada pra gente comemorar Tome cana, tome pinga, tome whisky, tome mer Eu tô comemorando arrodeado de mulher Tome cana, tome pinga, tome whisky, vem branca Eu tô comemorando bebendo de barimba E tome cana, tome pinga, tome whisky, tome mer Eu tô comemorando arrodeado de mulher Tome cana, tome pinga, tome whisky, vem branca Eu tô comemorando bebendo de barimba E tome whisky, tome mer Eu tô comemorando arrodeado de mulher Tome cana, tome pinga, tome whisky, vem branca Eu tô comemorando bebendo de barimba Balanças e estrutura, bebê, balanças e estrutura Bora conseguir gravações, conseguir gravações Vamos dançar porra, meu filho Pertinho, condições, é o nome dele Minha mulher me deixou, disse que não vai voltar Pessoa que fica chorando, pedindo pra voltar Minha mulher me deixou, disse que não vai voltar Pessoa que fica chorando, pedindo pra voltar Mas o mundo gira e isso já passou Agora eu tô em outra, minha vida mudou Peguei o telefone pra gente combinar Jamei a mulherada pra gente comemorar Tome cana, tome pinga, tome uísque, tome mé Eu tô comemorando arrodeado de mulher Tome cana, tome pinga, tome uísque, vem pra cá Eu tô comemorando o evento de bar e bar Tome cana, tome pinga, tome uísque, tome mé Eu tô comemorando arrodeado de mulher Tome cana, tome pinga, tome uísque, vem pra cá Eu tô comemorando o bebê do rá Tome cana, tome pinga, tome uísque, tome mé Eu tô comemorando arrodeado de mulher Tome cana, tome pinga, tome uísque, vem pra cá Eu tô comemorando o bebê do de bar e bar Meu patrão, Cris, me derrunga Pizzaria Ramona 55 em São Paulo Galera de Pedro II no Piauí Galera linda de São Paulo, Rio de Janeiro Galera do meu Ceará Galera do meu Ceará Obrigado.